a porta do carona do carro Marcos Antônio de 38 desce com a faca na mão e vai para cima peraí aqui a partir daí a agressão começa são mais de cinco facadas as pessoas fala galera mais vindo do canal não sei se eu fiz isso já comecei doido mas eu vou gravar com fone peraí peraí é meio difícil peraí deixa eu aumentar aqui ó quadradinho vou botar aqui do lado peraí agora sim agora posso gravar o vídeo agora eu já gravei um vídeo disso daqui galera já uma vez que eu claramente fui gravando o rap só que eu não vou então a gente tá aqui para reagir o rap eu gostei bastante dele na primeira vez que eu vi ele eu não sei se tá comprando mas eu tô ouvindo eu vou aguardar ali os laudos do IGP talvez ouça mais alguma testemunha ali do mercado em que oi nossa Ai, nossa. Vejam só as coincidências da morte no Brasil. Esse homem que você está vendo matou a policial Bárbara em 2016, portanto, há cinco anos. Ele matou a Bárbara. A polícia pergunta para ele, mas por que você matou a policial? E ele diz, eu matei a policial simplesmente porque ela matou um comparsa meu. E aqui assim, aqui se faz, aqui se paga. Aê? Aqui se faz, aqui se paga. Tá bom? Em 2016, ele matou a policial Bárbara. E estava de boca cheia, que matou mesmo, que planejou o assassinato, porque estava bravo. E ela matou o rapaz que ajudava ele nos crimes. Vem na câmera de segurança, você pode curar a câmera de segurança. Veja só esse cidadão em ação, olha. O tio Benz. O tio Benz. As possibilidades. E a técnica vai ser escrito e o que está falando. Galera, eu não sei se vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo. O tipo está muito alto. É preso porque matou a policial. Com a fragilidade do sistema penitenciário brasileiro, o que que ele faz? Ele consegue fugir da cadeia. Se ele pôs para a cadeia, ele vai fazer o que, Gabriel? Acho que ele está fazendo alguma coisa ali para entender crime? Não, não sei. O primeiro crime que ele comete, ele dá o azar de encontrar com a polícia, e a polícia mata ele. Vai fazer falta, pessoal? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Até porque o tiro que matou o policial, atingiu a toda a corporação. Ele ficou marcado, ficou marcado. Então o policial sabe, ele já matou uma colega. Se eu vacilar agora no próximo encontro, eu sou atingido também. Então entre eu e ele, que vá ele, e não eu. Hoje não era a reportagem. Um dos homens mais procurados pela polícia no Tarná, hoje está morto. Felipe de Pirulente, em 3º de 2016, assassinou covardemente a soldada da PM, Bárbara Arine da Rocha. Imagens e câmeras de segurança registraram na época o crime. Nas imagens, é possível observar que os bandidos chegam no 21º no comércio da família. Felipe desceu do carro com uma arma em cunho, apontando para o soldado. Ela tentou reagir, mas não deu tempo. Bárbara foi paliada na cabeça e no peito. Pelas circunstâncias, pelo fator de surpresa, a Bárbara, na verdade, não teve condições de reação. Ao ser preso, Felipe confessou que o crime foi preditado, pois a soldada do Bárbara, durante uma ocorrência, teria paliado um assaltante que era culpado pela condição. Foi o rap aqui, peraí, deixa eu tirar esse pônei. Galera, isso foi o rap aqui, espero que vocês tenham gostado desse rap. Gostei bastante, da primeira vez eu vi ele. Mas, filha, deixa eu tirar, acho que eu não tirei. A galera é muito gostoso, por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, Rony, que não gostei, até mais e fui!